Mano, é uma bike da... É uma bike com a... É uma bike com a caixa de Skol atrás, velho. Ah, velho, eu queria ver. Meu Deus. Mano, o Bop te atropelou, velho. Esse cara é mó cuzão, mano. Cidadão, mão pra cima, mão pra cima. Por que que você deu um soco no cara do Samu Lúcio, Cidadão? Cê tá louco? WTF, o que que eu fiz? É NPC, velho. É NPC, velho. O rapaz aqui parece que desmaiou. O que que é NPC, Cidadão? Não tô entendendo o que cê tá falando. Ser Gamer. Ser um jogador. Ah, não. Eu falei errado. É PNC. É PNC. É PNC? O que é PNC, Cidadão? Pau no cu. Pode conduzir os dois aí por gracinha aí, ó. Desacato a autoridade. Eu só traduzi, tu perguntou. Que desacato? Eu traduzi. Eu traduzi. Seu tom, abaixa seu tom, irmão. Abaixa de palhaço, cê tá tirando... Abaixa de palhaço, cê tá tirando... Oh, desamarra minhas mãos aqui, velho. Que que cê... Obrigado. Eles não conseguem me prender, velho. Ah, eles me atiraram. O que que eu fiz, mano? O senhor tá se recusando à prisão, tá? Por gentileza. Vamos entrar na viatura agora. Mas cê me atropelou. Vamos lá, rapaz. Mas cê me atropelou, velho. Rapaz. Deixa eu ir embora. Eu não fiz nada. Eu traduzi uma piada, porque tu é burro pra caralho. PNC igual a pau no cu. Só traduzi isso, entendeu? Oxe, que isso? Cidadão. Vou falar uma vez. Uma vez, senhor. Mas cês já falaram uma vez. Se eu entra dentro da porra daquela viatura, senão eu vou pegar o senhor a força e vou botar lá na porrada. Vou pegar, então. Cês bateram em mim, mano. Tá louco. Excelente, cidadão. Rapaziada, eu vou falar uma vez só pra vocês, tá? Eu não quero ninguém aqui perto da ocorrência. Eu canto muito bem, muito obrigado. Nenhum movimento brusco, correto. Cê quebrou minha perna, porra. Quero ser quietinho quando levantar. Cê quebrou minha perna, quer que eu fique calma? Vai se fuder, mano. Pera aí rapidinho aqui, Samu. Só pra eu me arrancar um dentro da boca dele. Pera aí, afasta aí rapidinho. Se arrancar, eu chupo teu pau. Vamo lá, cidadão. Copera e entra na viatura, por gentileza. O que que é viatura? Cidadão, o senhor não vai entrar na viatura mesmo? Não, não fiz nada de errado. Vou fazer o quê? Já quebrou minhas pernas? Tá solto, capitão. Eu fui tão irritante que os caras me soltaram, mano. Não sabe fazer o RP. Recomendo que vocês dêem uma estudadinha como funciona o RP. Vocês não sabem, é a regra da cidade. Hunting Arias, tá aqui, ó. É a área de caçada. Hunting, hunt, 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 are you? Hunting, hunt o Arias. Ó, teu arma aqui, meu. Só que eu vou pegar as balas dela. Tá, eu peguei as balas da tua arma e tu tá com as balas da minha. Pegar a arma ali. Aê. Meu Deus, eu já esqueci de segurar só. Ai! Ai, meu Deus do céu! Eu morri. Não! Ele correu! Eu morri, não. Eu tô vivaço. What the... Você tá aqui, verdinha do caralho? Que é isso? Caralho! Que porra foi essa? Meu pau, meu pau, meu pau, murcho. Tu tá andando de skate, véi! Tomou! Tomou! Não! Tomou! Ah, já era! Não! Você foi dançada aqui! Meu cu do céu, bicho tão forte, véi. Vem aqui! Ah, não! Vem cá! Deu certo mesmo, né, senhor? Um, bumba! Eu só quero é sífilis. Eu só quero é sífilis. Morre! Morre, eu vou te cegar, moleque. Jesus Cristo! Ai! É, peguei. Agora eu quero ver. Eu vou, mano. Ai! Ai, filho da p... Eu tenho fobia de inseto. Essa porra eu não aguento, véi. Eu não aguento. É sério, isso é o pior para mim nesse jogo. Fudeu! Sai daqui, vagabunda! Eu vou fechar o olho. Tô com o olho fechado. Foda-se. Mata aí, eu acho. Pera aí, que ela vai levar só uma. Toma. Morre! Puta que pariu! Morre, filho! Ô, diabo! Falou! Esqueci que eu puto... Nem fudendo! Até que eu vou de Sasuke. Sasuke contra... Toma! Eita... Final alternativo do DST. Pô, apareceu uma velha na tela. Os caras tem que torar a pica na velha mesmo. Eu tô preso. Você vê aqueles vídeos de acidente no... Ai, ai! Quase caí. Você vê aqueles vídeos de acidente... Deixa eu ter que nojo. Me dá a lota pra dormir. Me bota pra dormir, caralho! Imagina ele fala pra mim, não é? Tu compra essas cápsulas de adesivo? É o que eu mais compro. É o caça-níquel meu. Minha inversão. Tem um capacetinho? Ai! Não, não tem não. Tenho capacete. Ai! Você gosta de cano curto? O que é que tu tá falando, seu filho da... Ataca, ela é... Arma, pô. Gosta, gosta, gosta. Pega aqui no cano curto, pai. Ali, 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 aqui na frente, aqui na frente. Caralho, que susto. Abre na faca, viado. Pedi munição aí, cara. É, pede munição aí, atira na caixa. Ali, o Clifes, ó. Achei o Clifes, achei o Clifes. É o Clitoris. O Clitoris não é aquele cão vermelho grandão, véi. Como é que chamava esse cachorro aí? Clitoris. Puta foda-se. Ô, grudou em mim? Não, véi. Dá pra te usar como vem bomba, véi. Tem aqui na direita em cima. Na direita em cima aqui. Ó, já, 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 já. Me explode, me explode. Ah. Explode agora. Nice! Matou tudo. Tô todo me coçando aqui. Ah, achei o Ticara esse negócio aqui. Peraí, peraí. Bota tua cabeça pra cá, tu bebe água, mas não é transparente não, peraí. Quebrou, quebrou. Tira o passivo aí, então, pra gente ficar dentro do outro. Vem cá, vem cá. Vai, vai, vai. Eu já tirei. Vai, vai, vai. Vai pra te esperar o teu acabar. Ficou zero? Calma aí, filho. Destruou o ônibus. Olha, peraí, que eu achei ali, ó. Que eu achei aqui. Que foi? Que foi isso aí? Que foi isso? Vocês não estão ligados no que aconteceu? Tavam se matando. É muito fácil trollar o ícaro. Por exemplo, eu fingi que eu descobri um bug no jogo, que quando você construía esse negócio que eu inventei, se você pulasse exatamente no meio, o seu personagem ficava pulando sozinho. Mas, na verdade, eu só tava segurando o espaço. E ele ficou tentando por mais de uma hora. Sério. Mano, eu nunca vou conseguir isso na minha vida, doido. Eu vou morrer, tipo, arrependido, porque eu nunca vou conseguir isso aqui, doido. Por que que tu foi mostrar isso aqui pra mim? Que madeira? Eu do meio, eu do meio, eu do meio. Sai do meio, sai, que eu quero ver. É, não conseguiu. Eu vou ficar ali e não quero ver se ele consegue. Caralho! Eu quero ver se mataram. Sai daqui! Sai daqui! Não é com o meu que tu não consegue, não! Eu vou ter... Ai, que malhante pisada! Sai! Meu Deus! Deixa eu dirigir! Mano, só pra avisar, talvez caia aqui, porque tá chovendo pra caralho. Só avisando. What the... Cês conseguem ajudar a minha amiga ali? Ele morreu de fome ali. Morri desidratado, moço. Desmaiei. Quanto tempo você tá sem comer? Desde que eu cheguei na cidade. Meu Deus, se eu cê não atropelha... Eita! Pessoal! Olá, tudo fixe? Tudo fixe, meu? Eu quero a crica de sua mãe. Quer fazer um broche em mim? Ah, vem cá então, vem cá atrás. É incrível como ele realmente sabe o que é. Eu tô impressionado. Sotei um breque, meu. É o quê? É o quê? Sotei um breque. Vou dar uma queca com sua mãe. Ah, onde é que ela tá? Nem vou usar durex. Vou pegar minha pila e enfiar na cona dela. Esse aqui é o seu Roberto. Ele toca o violão. Ele tá fazendo o som tudo com a própria boca. E este é o Roberto. Roberto é muito foda. Eu me empolgo! E aí? E aí? Enfim, fazia tempo que eu não postava vídeo assim, mas eu quis postar. É muito difícil eu pedir nos vídeos de gameplay, mas por favor deixa o like que realmente deu trabalho. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais uma coisa, passa lá na loja que eu vou tirar algumas camisetas de lá. Porque eu não gosto tanto delas. Eu vou colocar outras depois. Então passa lá. Se tiver alguma promoção acontecendo, eu vou deixar aí na descrição. Então é isso aí. Passem lá na loja também. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu quase 10 minutos só da parte da gameplay. Foi o maior até agora. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. É isso aí. Tchau!